olá tudo bem meu nome é Thiago você está no meu canal e hoje é uma dica rápida é como impedir aquele aplicativo chato você baixou na playstore de ficar atualizando então você vai lá nos meus aplicativos aqui ó e você procura aquele aplicativo chato vamos dizer que o aplicativo chato seja o WhatsApp então eu vou lá vou selecionar WhatsApp e aqui em cima vou segurar vai aparecer aqui ó atualizações automáticas você desmarca essa opção viu quando ficar desmarcado assim aquele esse aplicativo em questão ele não vai mais atualizar automaticamente você vai ter que vir nele e atualizar isso é bom que fica que impede de você ficar gastando os seus dados aí do seu celular e você pode navegar à vontade sem preocupação espero que tenham gostado dessa dica é uma dica rápida talvez alguns já sabiam outros não valeu e até a próxima